Olá, quem tem filho pequeno sabe o quanto eles resistem às cadeirinhas infantis na hora de passear de carro. Haja paciência, mas esse item de segurança tem diminuído as mortes no trânsito entre 50 e 90%. Sobre esse assunto eu vou conversar no NBR Entrevista com Maria Cristina Hoffman, coordenadora de educação do trânsito do Benatran. Tudo bem, Maria Cristina? Tudo bem, Natar. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, às vezes as crianças reclamam, não aceitam sentar na cadeirinha, os pais acabam cedendo e assim eles estão assumindo um risco, né? Exato. O importante é que os pais sempre entendam que eles são responsáveis pela segurança da criança. E dessa maneira o pai tem, e a mãe também, tem que mostrar para a criança o quanto é importante ela estar protegida no veículo. Bom, recentemente foi divulgado uma pesquisa feita por uma instituição espanhola, com apoio de uma organização não governamental aqui do Brasil e também órgãos do governo, né? Sobre o uso da cadeirinha na América Latina e no Caribe. Como é que o Brasil ficou nessa pesquisa? O Brasil, dentre os outros países, o Brasil está relativamente bem. Nós temos já algum trabalho desenvolvido em relação a isso, um apoio de campanhas educativas. Em relação aos outros, o Brasil está melhor nesse sentido, mas ainda é muito, precisa muito se fazer. As campanhas educativas precisam estar acontecendo permanentemente. Os pais precisam estar orientados quando vão comprar o veículo, quando vão comprar a cadeirinha, para realmente proteger os seus filhos. Bom, as cadeirinhas são vários tipos, uma para cada faixa etária, para o peso da criança. O que o pai tem que ficar atento na hora de comprar esse item de segurança? O importante é que o pai verifique se tem um selo do Inmetro. Isso dá uma garantia de que a cadeirinha já foi testada e que ela vai reduzir drasticamente os problemas de acidente. No caso de um acidente, até pode acontecer algum problema, mas se ela for registrada pelo Inmetro, se tiver esse selo, o pai tem muito mais segurança de que essa cadeirinha é melhor qualificada. Então, sempre ter a preocupação de amarrar bem, de colocar bem. Tem algumas que tem o gancho certo para colocar. Não importa se ela é americana, europeia, nacional, mas o pai também precisa entender que ele precisa colocá-la adequadamente no veículo. Um erro que muitos pais cometem é quando a distância é curtinha, de casa para a escola, não, é pertinho, não vou colocar na cadeirinha, não. É um risco, é perigoso. O risco tem nesse transporte próximo de casa e, às vezes, quando o pai não quer ter o gasto com duas cadeirinhas. Às vezes, ele tem dois filhos que precisam utilizar a cadeirinha ou a cadeirinha e o assento de elevação e o pai acha que é um gasto desnecessário, mas não é, porque é a questão de segurança do seu filho, então ele precisa, sim, nem que tenha que ter dois assentos, duas cadeirinhas, é importante que todos os filhos estejam seguros, seja para ir na casa da avó, seja para ir na escola, no parquinho, é importante manter a criança sempre na cadeirinha. Prevenção, né? É uma grande prevenção e é o papel do pai e da mãe, né? Proteger e prevenir os acidentes com os filhos. Bom, eu tenho dados aqui do Ministério da Saúde de 2010. Naquele ano, 685 crianças morreram e mais de 3 mil foram internadas, vítimas de acidente, na condição de passageiro. E com um ano de obrigatoriedade da cadeirinha, foi reduzido o número de mortes em 40%. Ou seja, está comprovado, então, que a cadeirinha, ela ajuda, né? Esses números, por mais que já sejam de 2010, eles realmente estão comprovados e ela ajuda muito. Ela protege a criança, realmente. Nós escutamos diversas vezes assuntos e notícias, dando a questão de acidentes, onde a criança, por estar segura na cadeirinha, não sofreu nenhum, às vezes, nenhum arranhão. Então, o importante é estar bem protegida dentro do veículo. Agora, o que acontece, por exemplo, crianças na faixa de 10 a 14 anos, por exemplo, não usam mais a cadeirinha, aí tem que usar o cinto de segurança. Aí é os pais, né? Normalmente, todo problema relacionado às crianças é a responsabilidade dos pais. E os pais, eles não podem se permitir que o filho mande. Então, o filho falar, ah, eu não quero sentar na cadeirinha, não. O pai tem que mostrar que, além de ser um item de segurança, é obrigatório e vai protegê-lo. Então, é muito melhor eu proteger o meu filho do que eu perder meu filho num acidente. Então, os pais precisam proteger seus filhos. A escola também pode ajudar nessa parte de educação no trânsito? A escola pode ajudar, os professores podem orientar, os trabalhos educativos que são desenvolvidos na escola podem olhar sobre esse ângulo, falar sobre esses assuntos e também, às vezes, as pessoas querendo, podem buscar essas informações tanto no DENATRAN como nos DETRANS, nos órgãos gestores municipais. Normalmente, em todos os estados se fazem campanhas educativas com esse tema. Então, realmente, é muito importante que o pai busque a informação. Se ele não tem a informação, ele busca a informação. E o DENATRAN está pretendendo montar outras campanhas educativas nesse sentido, para orientar, chamar atenção para a importância do uso dessa cadeirinha? O DENATRAN, nas campanhas educativas, nós sempre priorizamos alguns temas. Houve já essa campanha da cadeirinha, mas a gente pretende, provavelmente, para outubro ter uma outra campanha, que nós falamos sobre a paradinha infantil, que é na época da Semana da Criança. Então, a gente tem esse enfoque de proteção de criança. E, fora isso, nós estamos pensando em algumas outras ações relacionadas junto aos pediatras, aos obstetras, para darem também uma orientação aos pais, na hora que estão saindo da maternidade, na hora de uma consulta médica, orientando da importância da cadeirinha. Tá, outra coisa que eu quero te perguntar é o seguinte. Como é que funciona hoje a regra, por exemplo, para quem anda de táxi ou num carro alugado? Eles não são obrigados hoje a disponibilizar a cadeirinha. Hoje em dia, não existe uma legislação que obrigue. Mas é importante lembrar que, em relação a algumas empresas de táxi, e mesmo locadoras de veículos, se o pai solicita, existe para disponibilizar. Então, você vai chamar um táxi, pergunta, você tem cadeirinha? Eu tenho um filho, preciso? E, normalmente, as empresas têm fornecido. Mas, como não existe uma obrigatoriedade, pela dificuldade de saber quem é que é obrigado a manter essa cadeirinha, se é o pai que tem que colocar no táxi, se é a empresa de táxi, se é o motorista. Então, tem algumas perguntas que a gente ainda não conseguiu resolver. Então, por isso, ainda não é obrigatório nem no táxi e nem no transporte escolar. Mas essa obrigatoriedade depende de uma lei federal, depende do Congresso Nacional, do Executivo mandar esse projeto de lei para o Congresso, ou dos próprios parlamentares elaborarem legislação nesse sentido, depende de quem. Isso até está em estudo nas câmaras temáticas. O CONTRAN tem diversas câmaras temáticas que fazem o assessoramento técnico-pedagógico a diversos assuntos. Então, é um assunto que está sendo discutido na Câmara Temática de Saúde, Veicular e de Educação também. Então, nós, com todos os especialistas da área, do Brasil todo, estamos ainda procurando encontrar uma solução para esse problema, principalmente em relação ao transporte escolar, que hoje nós consideramos o mais sério mesmo em relação ao transporte da criança na escola. Mas que também existem algumas dificuldades operacionais que a gente não conseguiu resolver ainda. Em relação à fiscalização, como é que está a fiscalização do uso da cadeirinha hoje? A fiscalização é responsabilidade dos órgãos de trânsito, gestores municipais e estaduais. Tem acontecido uma boa fiscalização. Lógico que, em um determinado momento, eles buscam outras informações, algumas das cadeirinhas, mas a orientação para todos os órgãos é que fiscalizem e, principalmente, que orientem os pais. Que não só pela questão da multa, mas pela questão da segurança. Então, para um pai e para uma mãe, é muito mais importante que ele queira proteger o seu filho do que simplesmente pensar no valor pecuniário. O valor pecuniário nem sempre vai trazer o filho de volta, né? Então, o importante é proteger antes que aconteça algum problema. Com certeza. Bom, o uso da cadeirinha faz parte das medidas do Pacto Nacional pela Redução dos Acidentes de Trânsito, que tem a meta de reduzir em 50%, né? O número de acidentes até 2020. Sim. Uma das ações nossas é voltado à criança e à educação do ensino fundamental, do ensino médio. E, dentre todas essas ações, nós temos, assim, algumas ações que estão ainda em estudo, em desenvolvimento de projetos, para que a gente consiga chegar a reduzir esse número e que não seja necessário tanto só a gente falar em números difíceis e números ruins para o Brasil, mas que a gente possa colocar para os pais que essa segurança, essa proteção não precisa fazer parte de um pacto. Ele faz parte de um pacto do seu pai, do pai e da mãe com o seu filho. Não só para o governo cumprir uma meta, mas principalmente para nós, na nossa família, podermos cumprir uma meta de proteger a família, né? Bom, estou falando em cumprimento de meta, né? Há alguma região do país em que mais preocupa, em que as campanhas educativas precisam ser mais reforçadas? Olha, conforme o assunto, a gente percebe que tem alguma dificuldade maior. Em relação às cadeirinhas, a gente percebe que no Nordeste, as pessoas têm deixado de utilizar um pouco. Então, nós já tivemos agora na festa junina, época do mês de junho, já fizemos uma campanha específica para a região e provavelmente na questão das cadeirinhas e alguns outros assuntos, nós vamos começar a ter umas mídias mais regionalizadas também. Para que a gente possa atingir esse público específico da cidade do interior, para que ele entenda que mesmo ele andando na roça ou ele andando de uma distância pequena, a minha cidade não tem nem sinaleiro, não importa, mas pode acontecer um acidente. Então, é melhor proteger o seu filho. Bom, Maria Cristina, falando em termos gerais e números gerais, quais são os fatores de risco hoje que causam os acidentes no trânsito? Os maiores fatores são realmente a imprudência, a velocidade e o uso de bebida alcoólica. Hoje em dia, isso são os maiores causadores dos acidentes. Então, precisa ter um trabalho efetivo, os órgãos de trânsito têm procurado desenvolver ações e campanhas nesse sentido de realmente coibir a população de andar em velocidade e utilizar a bebida alcoólica. Bom, você disse que o Brasil não está tão mal assim em relação ao uso das cadeirinhas, né? Mas em relação aos acidentes em geral, aqui tem diminuído? Olha, não, não tem diminuído não. A gente está fazendo um trabalho bem difícil, nosso trabalho educacional, ele é difícil porque você precisa atingir um grande número de população. Ano passado, nós tivemos 42 mil mortos em acidentes de trânsito. Nós precisamos reduzir isso para pelo menos 20 mil mortos. É uma meta muito grandiosa, mas a gente acredita que a gente consegue, se todo mundo, resolver aderir ao pacto. E não é o pacto que seja órgãos de trânsito ou órgãos públicos, é a população mesmo. A população precisa compreender que enquanto ela está no trânsito, ela precisa respeitar o próximo, precisa respeitar o meio ambiente e principalmente cumprir uma legislação que existe. Bom, em relação à cadeirinha, ela ajuda, mas não faz milagre, né? O bom mesmo é dirigir com segurança, né? Dirigir com segurança, respeitando as regras de trânsito e tendo todo o cuidado possível com seus filhos. Tá certo então, Maria Cristina, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. De nada, obrigada a você. Outras informações na página do Departamento Nacional de Trânsito. Já para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.